Um acidente de médias proporções provocou ferimentos em pelo menos seis jovens na madrugada de domingo. Um Volkswagen Polo, dirigido por Matheus Vieira, de 19 anos, teve a lateral atingida por outro veículo, que era conduzido por um menor, de 17 anos. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Pinheiro Machado com Andrade Neves, no centro de Cachoeira do Sul. O caso mais grave é da jovem Ketri Caroline da Silva Roche, de 23 anos. Ela foi conduzida à emergência do HCB, onde passou por cirurgia. A jovem continua internada e, de acordo com informações do hospital, seu estado inspira cuidados.